Música Eu sou sem pobreza, eu vivo todos aqui Somos sua paz, vivemos todos aqui Pois um dia tua morte, não se liga todos nós E o teu corpo é do acértil, ao coração do Pai O céu me separava, pra não sentar a paz A luz que outrora afagada, a glória brilha E nada se abriu a paz A luz que outrora afagada, a glória brilha E nada se abriu a paz A luz que outrora afagada, a glória brilha 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 E nada se abriu a paz